Na noite dessa terça, 2 de julho, a Prefeitura de Barra de São Francisco entregou uma grade aradora com 12 discos para atender aos associados da Associação de Moradores e Produtores Rurais de Córrego da Ferrugem e Córrego do Baiano em Distrito Paulista, fundada em 14 de fevereiro de 2009. É uma preocupação da administração do prefeito Enivaldo dotar a agricultura de boas condições da prática agrícola. Isso para o produtor rural é um benefício muito grande, que facilita o plantio, facilita a melhoria da terra. A Prefeitura sempre ajudando o homem do campo. Eu queria parabenizar o presidente Alvino pela seriedade e o respeito que ele tem pelos seus associados, porque através do trabalho dele, ele tem colocado sempre a associação regularizada com a documentação em dia. Nós temos essa grade para ajudar o povo na agricultura, no prantio de feijão, de milho, mandioca. Então, dessa grade é para ajudar a todos da associação. Os moradores comemoraram mais essa conquista que, além de trazer economia financeira, também vai agilizar na realização dos trabalhos do campo. Eu, como moradora, dona dessa propriedade, eu só tenho a agradecer em nome da associação, sócia dessa associação. Ajudei a fundar ela desde o início, né? Hoje não faço parte da diretoria, mas sou sócia. Então, a gente só tem a agradecer. Agradecer ao prefeito, ao vereador, todos que nem aqui colaboraram para que isso acontecesse. Para nós é uma grande vitória receber essa grade aqui, que nós já temos uma bem acabada, devido a muito trabalho, e receber essa grade agora, para nós vai ser uma honra. Menos custo para os associados e de grande importância para o produtor rural. Uma economia, né? Na mão de obra, na agilidade. Com certeza. Além de estar mais perto do produtor. É uma grande conquista, porque isso aqui facilita o lugar que você pisar de arado, que você gastar um mês para arar com boi, hoje você arar com dia. A aquisição do arado foi possível por meio de emenda parlamentar, destinada pelo deputado estadual José Esmeraldo. Nós só temos a agradecer, primeiramente a Deus, ao deputado José Esmeraldo, e ao prefeito Anival dos Anjos, que estão recebendo esses implementos via SEAG, e automaticamente, sem burocracia, sem nada, repassando. Legenda Adriana Zanotto